A Feira do 27 regressou à Valinha, em Ceibães. Ao longo de todo o fim de semana, o Largo da Feira do 27 recebeu o Mundo Rural. Este ano, não coincido com o 27, é 25 e 26. Finalmente, acertámos ser o último fim de semana do mês de agosto de todos estes eventos. E está a correr muito bem. Ontem foi uma noite espetacular. Hoje temos uma série de animais aí, bastantes mesmo, para a altura em que é. E está animada. Agora estão a tocar as nossas concertinas e agora vamos ter uma voltinha à feira. E depois logo há mais ranchos e há um convívio. O Presidente da Câmara Municipal de Monção realçou a importância de manter este certame. Eu acho que é uma feira que valoriza aquilo que era uma tradição antiga. Estamos a falar também da criação de gado, uma feira já muito antiga, que efetivamente esta junta de freguesia foi pegar também nos últimos anos. São daquele tipo de eventos que importam também serem dinamizados, porque são eventos muito identitários e que fazem muito e bom de encontrar aquilo também a estratégia da Câmara. E portanto, penso eu que são importantes também para o nosso concelho. Hortaliças, gado, petiscos tradicionais, frutas, entre muitos outros produtos, foram comercializados na feira. O evento foi organizado pela União de Freguesias, Saivãs e Badim, em parceria com a Associação de Jovens de Saivãs, que estabeleceram o último fim de semana de agosto como data do evento. Legenda Adriana Zanotto